O jogo que tá começando, hein? Olha aí, o mapa Star Station, a estação estelar, em cima à direita, quem tá começando, é o jogador que abriu 3x0 sozinho contra a equipe Team Liquid, que tá jogando um absurdo! O nome dele é Sage! Aí um dos... eu vou falar o seguinte, esse cara é um nome que você tem que anotar como um dos MVP, Most Valuable Players, do Root Gaming, cara, da equipe Root Gaming, tá mandando muito bem, tá mandando muito bem! O cara já lidou com agressão inimiga, já lidou com jogo macro, já lidou com jogo de Harass, já fez tease, não deu certo o tease, foi pro jogo macro, segurou contra-ataque inimigo, tá louco! Tá louco, esse cara aí é um perigo, velho, esse cara é um perigo, mas eu vou dizer uma coisa, esse menino que tá aqui embaixo, esse senhor, não é menino nenhum, esse cara não é menino nenhum, não! Esse cara aqui é um jogador de primeira qualidade, é um jogador de altíssimo padrão, o nome dele é Taeja, e ele joga pelo Team Liquid, e eu vou dizer uma coisa, Se tem alguém que pode chutar o traseiro do Sage fora dessa situação de conforto de 3x0, é o próprio Taeja, a galera que torce pelo Team Liquid, deposita no Taeja as suas esperanças, as suas expectativas realmente, Porque o jogador é muito, muito competente, a gente já viu ele, eu me lembro que inclusive, teve num Warcraft que teve aqui em São Paulo, o pessoal assistiu, foi quando o Taeja foi campeão, foi mal barato, Que a gente tava vendo ao vivo, né, a coisa, então foi uma coisa bem curiosa, mas isso foi quando ele inclusive se revelou aí um jogador, né, um jogador tão bom como ele é, Foi o momento em que ele ganhou o seu lugar no holofote, pessoal, pelo meio do mapa vem um VCEzinho aqui dele mesmo, ele que, esse VCE é disfarçado, Vocês se lembram do Cão de Guerra? Vocês se lembram dessa unidade, o Cão de Guerra? Eu tô vendo que algumas pessoas perguntaram em alguns momentos, o que é o tal do Cão de Guerra, que diabo é isso? Galera, Cão de Guerra é uma unidade que era bem esse bonequinho aqui, só que ele era muito maior, ele era do tamanho de um pilar energético, mais ou menos assim, de altura, Imagina esse boneco aqui, esse bonitinho aqui, do tamanho de um pilar energético, e essa unidade, ela era uma unidade especialista anti unidades mecânicas, Então, ele não tinha bônus, dano extra, né, ele não tinha um dano bônus, dano extra, contra unidades leves, nem contra blindados, nem nada, Ele tinha bônus contra mecânico, e tinha um dano básico bom também, ele tinha um dano básico bom também, eu creio que ele tinha 125 pontos de vida, E tinha um custo de produção também bem, ele era bem em conta, não era uma unidade cara, e galera, teve reações variadas, né, Eu lembro que o pessoal aí, muita gente gostava de fazer o rush do Robocop, como diria o Papai Hooligans, gostava de fazer o rush do Robocop lá, Produzindo só aquilo, mesmo ele não tendo um ataque antiaéreo, ele era muito potente, ele era muito forte, Porque ele conseguia absorver bastante dano, e era um custo-benefício inigualável, assim, era muito rápido de fazer e muito bom. Essa unidade, ela foi removida durante o beta, ela foi removida, principalmente, ela teve vários motivos para ser removida, Eu quero acreditar que a Blizzard se ligou que não era legal, a unidade não era legal, mas tem um lance, Antes de eu falar disso daqui, eu já falo disso aqui, ela foi removida, porque a função dela, ela tinha muito em comum com a função do demolidor, Então era basicamente um demolidor robô, era um demolidorzão, o Warhound, Mesmo o demolidor não tendo esse dano extra contra unidades mecânicas, a maioria das unidades mecânicas é blindada, Pelo menos das unidades que interessa ter o demolidor para brigar, então na prática, era um demolidorzão, Então, deixa o demolidor, vamos explorar outros aspectos do jogo. Vem aí o oráculo, galera, olha isso daqui que o Sergi está fazendo aqui, Ele pôs as três portais dele aqui embaixo, pôs o portal intergaláctico, o Sergi vai fazer um jogo extremamente agressivo contra o seu oponente, Ele vem com o oráculo já, preparando a agressão para cima do Taegea, inclusive trazendo as unidades do Taegea aqui para cima, Para ter espaço para ele poder entrar com os oráculos dele, o segundo oráculo já vem aí, um terceiro começa a ser produzido, E a agressão vai ser muito pesada, cara, a hora que esses dois oráculos entrarem ali, darem aquela limpada na linha de minérios, Tem um detalhe importante aí, que é o timing do Protoss encaixar o uso dos oráculos, É muito interessante, se o Protoss fizer isso que o Sergi está fazendo, ele prende o terra numa base, E não deixa o Taegea expandir, o Taegea não transferiu os trabalhadores aqui ainda para baixo, Estão todos os trabalhadores dele acumulados aqui nessa linha de minérios, O oráculo que conseguir entrar nessa linha de minérios e começar a atacar, meus amigos, vai fazer a rapa, É, cara, vai fazer a rapa, não vai sobrar pedra sobre pedra ali, não vai sobrar um danado ali, Conseguindo minerar não, pode pôr viking, pode pôr soldado para defender, vai matar bastante coisa mesmo assim, E nesse momento o Seiji, que finalmente abre a sua expansão aqui, sua expansão natural, Fazendo aqui a sua evolução, ele mantém o jogador terreno meio que cercado, faz um cerco aqui justamente, Coloca um pilarzinho energético de proximidade, o Taegea já avistou esse pilar energético, Os oráculos, cadê os oráculos? Os oráculos estão aqui, ó, desencamanou de usar os oráculos, viu? Ele já reconheceu que não vai funcionar essa estratégia por enquanto, O jogador terreno viu ali a base protose, eu acho que ele não sabe que não tem, Mas deixa eu ver, faz quanto tempo que ele viu isso, É, faz um tempo razoável, mas é difícil de supor que o Taegea não tenha uma noçãozinha De que o Seiji colocou essas unidades, essas construções aqui perto, O detalhe principal é que é o seguinte, eu acho que o Seiji não mostrou para o Taegea os oráculos dele, Então o Taegea não sabe que o Seiji foi para esse jogo aéreo aí, Então a gente, por consequência, não sabe que tem essas construções aqui no canto inferior direito, Não sabe, olha aí, e veio uma Amunave, hein? Está chegando a Amunave pela expansão natural do Seiji, os dois tormentos estão ali, Não vai deixar a Amunave chegar... É, rapaz, foi negado o seu pedido. Expansão natural Protoss está saindo aqui, está começando a ser usada, A expansão natural Terrana já está muito bem, já está sendo saturada também. Tem quatro Minas-Vivas fazendo a defesa e o Taegea jogando muito sólido, Muito defensivo, muito macro. Inclusive descarregou essa galera aqui da Amunave para dar uma descansada para o pessoal esticar a perna, Não ficar aquela coisa de viagem. E olha só o que ele vai encontrar aqui embaixo, olha. Olha que coisa inconveniente para o Seiji. Você está brincando que ele não está vendo. Você está brincando que o Taegea não viu isso, velho. Olha isso! Ele não viu, cara, as construções do Seiji. Que coisa impressionante. Ele vai mais uma vez aqui na diagonal, vai dar mais uma olhada aqui, O Taegea vai dar uma olhada... Agora ele viu. Agora ele viu. O que é isso? O que é isso? Está sentindo falta de unidade atacando aqui. E agora o Taegea é forçado a voltar para perto dessas construções, Para defender elas. Para defender essas construções. Cara, que coisa de doido. Eu achei que o Taegea ia embora ali sem ver aquele cantinho. Na verdade, não teria sido um azar, não teria sido um reconhecimento meio mal feito mesmo dele. Porque o Protoss jamais ia colocar as construções dele aqui no meio mesmo. Você veio até aqui, tem que vir até a bordinha mesmo. Faz parte. Fez certo aí. Certinho, viu, Taegea? E veio agora com a sua Munave atacando justamente essas construções de proximidade do jogador Protoss. Deve esperar fazer o drop nesse momento. O jogador terreno, ele mostra os oráculos. Dessa vez ele viu. Dessa vez ele viu os oráculos. São três oráculos. Tormentos começam a entrar em combate com os soldados. Os oráculos chegam. Oráculos muito eficientes para lidar com os soldados. Vem para cima o jogador Senge. Taegea tentando achar um ângulo ali. Tem as Minas Viúvas com a Vigia mudando a visão para o jogador Protoss. As quatro Minas vão morrer. Vão ser explodidas. Vai explodir ali as Minas Viúvas sem problema nenhum. E olha aí, galera. Taegea fazendo mais e mais soldados. Mais e mais tropas. Injeção de esteroides está saindo. São 12 minutos e 30. Está meio tarde isso, hein? Está meio tarde essa injeção de esteroides e esse escudo de combate eu estou achando, hein? Não sei se eu gostaria de vencer um pouco mais cedo. E vem pelo lado esquerdo aqui com os seus oráculos. O jogador Sage. Epa. E vai tentar achar um ângulo para encaixar no seu oponente um ataque forte. E eu acho que ele pode ser que consiga por esse lado, viu? Mas não se tiver uma torre de mísseis ali, Brasil. Vem a fábrica do Taegea, flutuante. Vem a fábrica, a fábrica dá aquela olhada. E nesse momento, olha o oráculo em cima, sem dó, hein? Sem dó, o oráculo matou aquela unidade ali. E vem para cima o Taegea com um exército muito forte. O Taegea está com um exército muito forte. As Vikings estão ali. Tem que tomar cuidado agora. O exército principal dele está na base. Os oráculos estão muito vulneráveis. Mas não pode perder esses oráculos aqui. Mas olha só a vantagem da velocidade dos oráculos para não perder para as Vikings. E olha só, ele vai tentar fazer um drop nas construções do jogador Sage para quebrar tudo ali. Enquanto os oráculos são forçados a voltar. Mais uma transdobra de templários das trevas. Jogada genial. Genial a jogada do jogador Sage. Tem energia para fazer as varreduras aqui. O Taegea nesse momento. Mas olha só, não tem como se defender por enquanto. Vai perder muitas construções. O Sage. Só que o detalhe. Olha o macro desse maluco, cara. Olha o macro. Esse cara é um robô. Esse cara é um robô. Ele já abriu a terceira base. Já está recolocando todas as construções aqui na base dele. Já recolocando os portais. Forçou o Taegea a jogar de maneira muito defensiva. Ficou acuado ali. E só agora o Taegea está abrindo a terceira base dele. Impressionante. Sage é o nome dele. E quem está desafiando ele é o Taegea, cara. Por enquanto, o Taegea também não demonstrou nenhuma fraqueza, não. O Taegea não demonstrou nenhuma fraqueza, não. Não me entendam mal. Não me entendam muito pelo contrário, inclusive, hein. O Taegea é um bom menino. Falando sério, pessoal. O cara... O cara está... O lance do Taegea é que é o seguinte. Ele não está jogando de maneira afobada. Ele não está jogando de maneira apressada. Porque se teve uma coisa que ficou clara desde que começou essa série. Essa série melhor de 9. É que as tomadas de decisão do Sage são extremamente bem calculadas. São extremamente detalhadas. Vem pra cima agora. Vem quebrar o seu oponente. Começa o engajamento. Campos de força. Os oráculos entram em combate. Perde os oráculos instantaneamente. Nesse momento, o Taegea está numa situação muito melhor. Não tem o que o jogador Protoss fazer, galera. Depois de elogiar tanto o jogador Sage da realidade nua e crua. É o seguinte. É que o Sage está numa situação complicadíssima. Tem pouquíssimas tropas. Tem um Colosso ali tentando fazer milagre. Mas o Taegea com um exército muito numeroso. Assim que ficou pronto ali... Eu vou mostrar pra vocês. Assim que ficou pronto o aprimoramento... Ficou pronto o aprimoramento de dois de ataque e um de armadura. Os esteroides e os escudos e tudo mais. Ele tinha condições de engajar o seu oponente. Entrou ali correndo. Olha como é que estavam os aprimoramentos do... Vamos olhar os aprimoramentos aqui. Do jogador Sage. Ele conseguiu o 2-2. Só que... Só que... Não conseguiu acompanhar na quantidade de tropas. Perdeu muito dinheiro, né, cara? Perdeu muito dinheiro tentando agredir o seu oponente. Tentando manter essas bases aqui. No começo do jogo ele foi muito ofensivo. Ou quase ofensivo. Com aquelas unidades que não conseguiram causar o dano. Elas não se pagaram destruindo a economia do Taeja. Então foi uma excelente jogada aí do Taeja. Tá feita a autópsia do Sage. Vou...